E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Quero ver! Zanquer! Yeah, satisfação Batalha da Udia, vem geral Wow, 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 wow Satisfação, mota Aí, você é meu parceiro Eu te respeito Mas esquece o rei Que eu só tô ouvindo o peito Cê tá ligado, meu enxergado É o clau que dá a batalha da aldeia Que te deixa sequelado Cê sabe que eu sigo na fita Manda do sequência de rap pesado Seu free é igual o seu cabelo Todo enrolado Ninguém entende É foda e minha rima é mais potente Cê sabe que eu sigo na fita Mostrando meu mano que a chapa é quente Mas cuidado Cê sabe na parada Meu rap é a chapa quente Não confunda, não tô falando de x salada Tá ligado? Então moleque, eu vou te contar Eu te respeito Então ataca bem que eu vou saber revidar É isso mesmo Satisfação Aldeia Se é x salada Por isso que eu tô na pista Sua rima é infantil Só ganha com logo a salada lista E eu vou chegando Minha rima mano Eu vou mostrando que o rap é logo insano Então A rima agora é muita treta Falou do meu peito Sua rima é mais caída que as minhas tetas Então agora eu vou no sapatinho Apela porque mano Sabe que eu sou gordinho Mas tudo bem Eu faço com decência Apela pra gordura Porque não ganha lá na inteligência Então Eu faço a rima mano É um cometa Cê não ganha nem fizer a conta do cateto Que eu tive esse cateto Ai 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 Boa Camilha Barulho pras rimas do Grau Vamos abraçar Barulho pras rimas do Mota 1 a 0 Mota Mota recordança Renda Adeora ProblemRobi Bom Barulho pras rimas do Barulho pras rimas do Barulho pras rimas do É peso Sim, falou de peso Você desce do salto Hoje eu te derrubo Troco seu nome pra palco E vou fazendo a rima agora, mano Não se ilese, mano Que eu vou chegando, né, palco Pra você é talco de Oxonfeido Eu vou é sempre chegar Fazendo a rima, então agora não conduza Porque no rap eu vou sempre representar Não é Johnson's, baby Pra você é só roleta russa Então, vou sempre moflando meu truta Que o rap agora é minha conduta E eu vim Mostrar que você tem postura de puta Não é conduta Mas eu te mato explosão tipo Stalin Aí, vem geral, na moral Aí, você quer ser o Stalin? Então espera o instante Eu vou causar o estopim já já Matando o Ferdinand Mas não vai ser o do Manchester United Você tá ligado que eu sigo na fita E agora você já pede É foda, falou de Johnson E eu solto minha voz Mas no seu suvar caçado Precisa de Poglois Você tá ligado? Seu doido é rompado Que eu sigo nessa fita, mano E você já vai sair boado Você curte rap Se acalme O grupo preferido dele Deve ser atetado na palme Só que o truque Você tá ligado? Que eu sigo nessa fita Pra acabar com o MC E tá hidratário Não aponta o dedo pra mim, não Que você se fudeu Esse é o Faustão, o viado Queimou o arroz que falou Tá pegando fogo, meu! Descerou, descerou, descerou Descerou, descerou Não vai, não vai! Vou o Grau Vai! Grau que começa! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver! Meu cardão! Eu quero ver! Meu cardão! Uou! 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 Batalha da Oteia! Aí! Você é gordo igual Falcão em geral, viu? Então eu pego o mic, vou no seu programa e faço igual MV Bill Se é que você entende, tá com fogo nessa porra Não adianta, mano, que você volta pra umas mortas Mas tudo bem, eu chego na improvisação É MV Bill, eu te mato e olha quem nem sou Falcão E mato você, meu tru, tá no improvisado Eu sou Falcão e te interrompo, te chamo de convidado Você não é o Falcão, retardado Se tá ligado, que eu sigo na fita, mano, no improvisado É foda, falou de Falcão, cê pode, paro, encosta no futsal, não bola Senão ele vai te chutar Mas tudo bem, olha que rima, mano Eu chego mostrando agora que é insano Eu sou Faustão mesmo, essa é a proposta Ô louco bicho, esse mano só manda rima de encosta Aí, esse é o Faustão, que com as mina no brinca Foi perder a virgindade igual os ônus Se virou nos trinta, é foda Eu vou fazer o quê? Não adianta, mano, que eu sigo na fita Apesar do Falcão já zoou você Mas eu peguei a mina E logo eu falo, tô afim Você não pegou e só ficou no reclame do Plim Plim Você nunca vai ganhar No semestre os trinta e os trinta Hoje eu vou te matar Gol, 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 gol Gol, gol, gol! Aí, você mandou essa rima já umas três batalhas passadas Todo mundo não sabe Sorte sua que não tá gravada Mas firmeza, você sabe eu vou aqui na parada Esse é o assassino de mina Vai comer e mata esmagada Mas tudo bem, eu chego na improvisada Vai apanhar todo que hoje é vídeo cacetada Então ela é da gente É vídeo cacetado, eu tô matando esse comédia Vamos lá pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Krauk Barulho pra cima do Morta Morta 2x1, Morta próxima